O sensei Satoru Gojo foi selado durante o incidente de Shibuya. Isso todos vocês sabem até o momento, mas... O culpado de tudo isso se trata de Suguru Gito, que de alguma forma conseguiu sobreviver a todo ataque de Yutokutsu. Antes de conseguirmos escapar, ele nos disse que seu único desejo era um caos que nem mesmo ele conseguiria controlar. Após o selamento do sensei Gojo, Yuu de Tadori teve sua sentença revogada e querem que ele seja executado o mais rápido possível. O feiticeiro encaminhado para concluir essa missão será Yutokutsu. 10 músicas, 2 dias, 1 especial, 1 luta entre bem e o mal, feiticeiros e maldições, quem sairá vivo desse combate? Sejam muito bem-vindos ao drop do Jogo do Abate.